Gente, hoje é meu dia de gravação e eu lembrei de fazer esse vídeo aqui porque muitas pessoas estão me falando que não estão recebendo as notificações dos meus vídeos e eu também não tenho o costume de avisar em cada vídeo pra pessoa na hora da inscrição tem que ativar aquele sininho. Quem é inscrito, vai lá e ativa o sininho porque assim recebe a notificação sempre que eu posto cada vídeo. E também é importante ter a certeza de que a tua inscrição está ativa porque o YouTube infelizmente, e eu não sei o porquê, ele retira algumas inscrições então alguém pode achar que está inscrito no canal e não está mais. É importante rever isso aí. Eu agradeço a preocupação das pessoas em falar comigo porque não estavam recebendo as notificações dos meus vídeos. Fiquem com Deus!